Senhoras e senhores, tudo bem? Eu sou o Léo da Lau. E eu sou a Léo do Léo. Meus amigos, nesse final de semana tivemos uma pergunta que nos deixou um pouco preocupado, vinda de uma amiga do Instagram. Ela tem um relacionamento de alguns anos, e ela nos reclamou que o seu marido não a tem procurado na área sexual, afetiva, espiritual, social, ou seja, eles estão vivendo uma vida de amigos, de irmãos em casa. E ela perguntou, me ajudem por favor, o que pode estar acontecendo? A resposta pode ser um pouco demorada e complexa, então vamos ser bem objetivos porque nós também não temos um entendimento a fundo de o que tem acontecido nos últimos anos com esse casal. Mas o que nós temos percebido é que realmente a falta, a necessidade de uma conversa franca para que aquilo que os incomoda está deixando de existir dentro dos casamentos. Cada vez mais pela correria do dia a dia, o estresse do dia a dia, as pessoas estão se falando menos, elas conversam com muitas outras através de redes sociais, de WhatsApp, mas entre elas, entre o casal, entre a família, essa conversa está cada vez menor. O que nós temos ouvido de alguns casados? Geralmente são os homens que reclamam das mulheres, falam que as mulheres são mais devagar e tudo mais. Mas tem mulheres sim, que são muito ativas, e não tem nada de errado nisso, viu? Continuem sendo ativa, não tem nada de errado. Bem ativa, bem ativa. Elas já entenderam. Então, assim, alguns pontos que alguns homens, às vezes, até relatam, falam para o Leonardo. Excesso de estresse. Pode chamar de lela, se quiser. É, a gente já tem intimidade, vocês também já são íntimos, aí está tudo certo. Então, assim, é muito trabalho, muitos têm muitas responsabilidades, preocupações. Às vezes, eles voltam para casa, mas a cabeça está no trabalho. Cansaço, estresse, trânsito, enfim, uma série de outras questões. Mas uma coisa que a gente quer pontuar aqui, que foi algo que surgiu há pouco tempo, que a gente pôde ouvir um relato de um homem, e que nos despertou a atenção. A questão da saúde. É verdade. Infelizmente, por essa correria que a Lau e eu dissemos há pouco, infelizmente estão acontecendo muitos casos de disfusão erétil. E, infelizmente, esses homens não estão conseguindo satisfazer as suas mulheres. E o pior é que essa vergonha de compartilhar com o cônjuge esse problema que passou a existir e que não tinha antes, eles não manifestam. E aí nos gera um terceiro problema. Um terceiro problema. Problema. Vamos lá. Toca direto daí. É um terceiro problema, que é a desconfiança por parte da esposa em relação ao marido com base na existência, ou talvez a existência de uma terceira pessoa. E é exatamente neste momento que todo o casamento acaba sendo questionado porque o marido está pensando de uma forma que é muito e completamente diferente daquilo que a mulher tem pensado. Queridos, o que a gente orienta? De novo, a gente volta na base da conversa. Na base da orientação em relação àquilo que deve ser dito. Não é que pode ser dito. É que deve ser dito para o seu cônjuge para que ele ou ela entenda exatamente o momento que vocês estão passando. E é exatamente por esse problema que causa no homem, assim que uma mulher também pode ter, a questão de libido, falta de interesse e tudo mais, tem que ser conversado isso. Hoje nós temos muitos cuidados médicos que agem de forma profunda nesse sentido, com medicamentos, com tratamentos, em que as pessoas passam até um vigor maior do que aqueles que eles tinham antes. Então, não tem nenhum problema, homem. Converse com sua esposa, fala a verdade para ela. Então, assim, procure um médico, procure orientação, procure psicólogo se for necessário, mas não deixe a sua mulher haver navios. Mas procure conversar com ela, isso de forma muito aberta. Hoje em dia, os recursos que a gente tem são muito rápidos, tem-se resposta muito boas. Já tivemos casais que a gente orientou, o casal buscou ajuda e hoje vive na sua plenitude. Então, assim, joga tudo isso por terra, não deixe essas brechas entrarem no teu casamento por uma falta de diálogo. E você, mulher, não vai fantasiando logo de cara que tem uma ou outra no negócio. Primeiro, converse, ouça, entenda, para depois tirar suas conclusões. É verdade. Em nome de Jesus, seja qual for o problema que vocês tenham, que está atrapalhando o seu relacionamento, a sua convivência, que seja diferente daquilo que o Senhor tem para as suas vidas. O inimigo é astuto. Ele prepara todo o terreno, ele dá lá uma marteladinha no nosso telhado de vidro, e, infelizmente, se nós não vigiarmos, nós permitimos que essa trilha, que esse trinco, ele se abra e ele continue e afete o seu casamento. Então, em nome de Jesus, que vocês tenham essa sensibilidade e esse cuidado de dividir tudo aquilo que os atrapalham, de tudo aquilo que afasta da verdade de Deus. Pois eu creio que, em nome de Jesus, através da oração, através da santidade, pela busca do Espírito Santo, o Senhor vai fazer a diferença no seu casamento, em nome de Jesus. Minha amiga, espero que tudo dê certo para você. Converse, viu? Converse mesmo, um algo muito aberto, muito claro, para que tudo dê certo no teu casamento. Até a próxima. Fiquem todos na paz. Até.